Mas que cachorro tarado já chega todo instigado Com os amigos do lado querendo provocar Pode vir os mais safados Só os deuses que sabem Brincar, vai ser tudo liberado As cachorras vão se soltar Tô brincando, gente E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Empeçando mais um novo videozinho aqui no canal Cujo nome é Slow Meal No videozinho de hoje, amor Vamos de comentar, engajar, conversar E refletir Eu sou muito besta, claro que pode Sobre o meu pagamento do YouTube Desse mês Finalmente a gata, mês passado Bateu a meta Então esse ano temos aí um dinheirinho Para pagar nossas contas Ai, que delícia, meus amores Então, né, amores, eu tô aqui com uma breve colinha Como eu vendi aquele meu celular Aí eu boto aqui Tiro o prinzinho das coisas do meu celular E passo aqui pro celular da portaria, entendeu? Dá pra eu mostrar aí pra vocês os prints Então, amores Quando é o dia 22, né, mais ou menos assim Aí chega a notificação pra gente no banco, né? O meu banco que eu utilizo é o Banco Inter Que é um dos bancos, assim, melhores pra gente sacar O dia do YouTube Porque não tem juros, entendeu? Não tem taxa, assim, pra câmbio, né? Pra fazer a conversão do dólar por real Aí eu uso o Inter E eu simplesmente amo ele Enfim, quando é dia 22, assim, a gente abre o aplicativo do Inter Aí aparece essa mensagenzinha assim, ó Na partinha assim, debaixo do celular Ai, que delicinha essa mensagem Aí a gente aperta, né, e tal E aí a gente aceita, entendeu? Que eles façam uma conversão pra gente poder receber o dinheiro Aí eles mostram, né, o valor a receber, ó Que esse valor aqui que é 108,89 dólares, né? E aí mostram todas as coisas A cotação comercial, o IOF, a Itaxa Simplesmente não tem, entendeu? Enfim, muito perfeito E aí, né, com umas horas depois Aí eles mandam a notificação pro celular da gente Que é essa daqui, ó Olá, temos uma boa notícia Sua remessa de recebimento foi confirmada Ai, meu Deus, é tão bom receber essa notificaçãozinha Aí a gente pega, né, e abre o aplicativo E aparece esse videozinho aí Que vai mostrar aí pra vocês, né? Que já é o valorzinho na conta E aí o que é que eu faço? Pago as minhas continhas Olha só, gente, que delicinha essas contas, né? As próximas, porque essa daqui, ó Já vai em meu dinheiro do YouTube quase todo Aí já vou aqui, ó Pago a minha faturinha, né? Que é 586 reais Enfim, ó Rapidinho pago a fatura E vamos ver quanto que sobrou, gente Do meu salário do YouTube desse mês Simplesmente um valor bem simbólico, né? De 37 reais Mas simplesmente amei, né, gente? Porque é ruim quando falta Quando falta a gente tem que tirar de um canto Pra poder completar Mas quando dá pra pagar tudo E sobra pelo menos 2 reais Pra lançar cola de pão Já tá ótimo Mas de qualquer forma, né, moça A gente tem que aprender a economizar Pra gente não, né? Garantir todo o dinheiro que a gente tem Sabe? E é uma coisa que eu tô tentando fazer Principalmente com o meu pagamento do YouTube Que é, tipo assim, a minha única renda extra no momento, né? Sei lá, gastar só a metade, entendeu? E a outra metade guardar E é isso aí que eu vou fazer aí nos próximos meses Por exemplo, a pintura da minha moto Que é o tanque e as carenagens dela 450 reais dividido em duas vezes Ou seja, essas duas vezes, esses dois meses Já vai garantir, né? A metade do pagamento do YouTube, entendeu? Aí pronto, eu tenho que passar dois meses assim Sem gastar do meu pagamento do YouTube É tipo isso Quando eu terminar de pagar Aí eu compro outra coisa E assim eu vou conquistando as minhas coisinhas Deixa ela conquistando as coisinhas dela E aí, amor E simplesmente te amei, né? Porque sobrou esse valorzinho aí Porque hoje, né, gente? Hoje, finalmente Vou sair com o meu maninho, né, gente? Com o meu irmão Que eu tô trabalhando todos os dias, né? Aqui Como vocês já estão cansados de ouvir eu falando E aí, gente Tipo É... Não... A gente não tá nem se vendo, entendeu? Ele tá ficando lá em casa, né? De dia Só que de dia Eu trabalho E aí de noite ele tá trabalhando lá em Teosimar Aí a única forma de eu conseguir ver ele, né? É eu ir lá em Teosimar, né? E tipo Só dar um... Um abraço nele, ó Tchau, tchau Vou dormir, gata Ok, gente? Eu quando saio do trabalho, né? Eu tenho um monte de coisa pra fazer Eu tenho que ir pra academia Tenho que arrumar casa Fazer comida pra trazer no outro dia, entendeu? E isso, tipo assim Me esgota de uma forma, gente Que vocês não tem noção Eu fico desesperado Quando eu vejo chegando 8 horas da noite Porque, tipo assim Eu gosto de dormir 8 horas, entendeu? Seguidas, sabe? E aí se eu não dormir 8 horas Eu fico indignado Eu fico com ódio, sabe? É... Tipo assim No máximo, assim Eu... No mínimo, né? Na verdade Eu tenho que dormir 7 horas Entendeu? Mas se eu não dormir 8 horas Eu já fico assim Com raiva, entendeu? Já não me sinto bem Me sinto frustrado, sabe? Aí simplesmente não dá, gente Com essa rotina doida, entendeu? Eu tenho que sempre deixar de fazer alguma coisa Ou eu tenho que deixar de ir pra academia Ou eu tenho que deixar de arrumar casa Ou eu tenho que deixar de gravar vídeo, sabe? Pra poder dormir mais cedo Mas todos esses dias Eu não tô conseguindo, sabe? Porque as coisas, tipo Leva muito tempo pra fazer Não é uma coisinha assim rápida Fazer esse monte de coisa assim Durante a noite, gatas Não dá Se eu fizer tudo Não dá pra eu É... Dormir 8 horas E mesmo eu tirando alguma coisinha Deixando de fazer alguma coisinha Eu não consigo ainda dormir de 8 horas Incrível, né? Até porque, gente Eu falo daqui de 6 horas É... Mais de 30 minutos daqui É... Do meu trabalho pra minha casa Chego lá já quase 7 horas da noite Gente, de 7 horas pra 8 horas É só 1 hora Dá pra fazer o quê? Pelas caridades Aí pronto Eu fico nessa indignação E... Não... Não dá, né? Pra sair do... Com meu irmão Por causa disso É... Hoje, né? Que é segunda-feira Que é a folga dele Né? Lá em Tio Que além da... Tem que ter um dia de descanso Até Jesus Até Deus Descansou Porque um pobre trabalhador Num pobre descansa É... Gente, inclusive Eu acho que por isso, né? Que as pessoas têm assim Uma folga na semana Deve ser justamente Por causa disso Deve ser influência de Jesus Cristo Jesus Cristo Não é, amores? Deus E aí ele descansou Ele teve esse dia de descanso Então... O ser humano pegou Né? Essa referência Olha que... A gata tem poder Pegou essa referência da lenda E aí botou Na vida da gente Vocês já tinham parado Pra pensar nisso? Eu acredito que não Porque essas coisas só Devem sair da minha cabeça mesmo Aí hoje, né? Amores Vou Com meu irmão Pro cinema A gente vai assistir Um filmezinho Que se chama Twister Né? Um filmezinho De desastres naturais Nossa, gente Eu sou apaixonado Por vídeos de desastres Por filme de desastres naturais Sabe? Tipo Onda Gigante Ai Tsunami Furacão Terremoto Eu amo filme assim Esse filme aí Twister Que a gente vai assistir 18 de julho Somente nos cinemas É, mas hoje é 22, né? É isso Aí a sinopse, né? O resumo dele, gente É o seguinte Assombrada por um encontro Demonstratador Com o tornado Durante seus anos de faculdade Uma ex-caçadora de tempestades Estuda padrões de tempestades Nas telas Em segurança E na cidade de Nova York Ela é atraída de volta As planícies Por seu amigo Javier Para testar um novo sistema Revolucionário de rastreamento Lá Ela cruza seu caminho Com Tyler Wenz O ícone das redes sociais Que se diverte Postando suas aventuras de caça Tempestades com sua equipe Olha aí que delicinha Já imagina esse youtuber jumento, né? Fazendo todos os outros morrerem Por causa dele Indo pra dentro do furacão Só pra fazer um story É nossa cara a gente fazer isso Na medida que a temporada De tempestades se intensifica Fenômenos aterrorizantes Nunca antes vistos São desencadeados E Kate, Tyler E suas equipes concorrentes Se encontram diretamente No caminho de múltiplos sistemas De tempestades Convergindo sobre o centro De Oklahoma Na luta de suas vidas Olha aí, gente Babado, viu? Gostei Aí pronto, gente Inclusive uma dica aí pra vocês Se na cidade vocês Tem o cinema, né? Que é o Movicon Mores Vocês estão perdendo, sabe? Porque de segunda a quarta E eu não tenho público Eles não, viu? Gente, é só uma dica mesmo Pra vocês Porque enquanto eu não descobri Esse cinema Eu nunca tinha ido Pro cinema Quer dizer, já, né? Mas tipo Eu pagando Não, sabe? E aí eu descobri Esse cineminha É que tem Aqui em Natal, né? No Praia Shopping Lá em Ponta Negra E aí, gente De segunda a quarta Todo mundo paga a meia Ou seja, a inteira Deve ser uns 30 e poucos Entendeu? E aí a meia Fica 17 e pouquinho Sabe? Enfim Tudo ouro De qualquer forma, gente Eu pago meia, sabe? Em qualquer cinema, assim Entendeu? De Natal Porque eu Eu fiz, né? O meu cadastro único E aí com o cadastro único Eu tirei o meu NIS, né? Meu número do NIS Ou seja Fiz o meu ID jovem Gente, essa carteirinha É extremamente importante Dá pra você viajar Entendeu? Viagens interestaduais, né? Sei lá Daqui pra São Paulo Sem pagar nada Ou então pagando Sei lá Uma taxa bem pequena Sei lá R$2,50 Alguma coisa assim, entendeu? Tipo, bem pouquinho De verdade Visando, né? O preço da passagem Dá pra ir pra teatros Shows Shows eu não sei, né? Mas teatros Cinemas Coisas assim Culturais, sabe? Dá pra entrar pagando meia Bem tudores, né amores? Então é isso aí, tá gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E eu vou tentar, né? Gravar aí um vlogzinho Indo com o Com o Meu cinema Com o meu cinema Indo no cinema com o meu irmão Vai ser tudore, né? Vamos na Americanas Comprar uma pipoca E um chocolate A gente quer de lei E aí vamos assistir esse filmezinho E é isso aí Vou tentar gravar aí pra vocês Pra soltar aí, né? Não sei quando Mas é isso aí Beijinhos, tá? E até luego Tchau Tchau Tchau